O transporte fluvial é muito importante para a Amazônia. E nesse vídeo você vai saber a importância desse transporte para o incremento do turismo. Afinal de contas, o barco está tomando o lugar do avião, o transporte fluvial é mais importante que o transporte aéreo para o turismo e para contar essa história nós vamos utilizar o Rio Amazonas. Convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembra vocês que esse canal estimula o turismo e a gastronomia da Amazônia. Aproveite também e dê um like, é sempre muito importante, até porque a gente quer conhecer aquilo que você está gostando, que está agradando aqui nesse canal. E o Rio Amazonas será o centro do nosso tema. E aqui eu vou elencar em alguns detalhes. É que o Rio Amazonas liga cidades muito importantes aqui na Amazônia, como Belém, Manaus, Macapá e Santarém. O movimento entre essas cidades é algo que chama atenção. Para a população da Amazônia, o barco é o meio de transporte mais usual. O porto faz parte da rotina de quem viaja. Música 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 E você já fez uma viagem de barco? De repente você podia contar para nós a sua experiência. Tem gente que gosta, viu? Uma experiência realmente que dá para a gente comportar com algo de interessante. Então na Amazônia viajar de barco é mais cômodo, mais barato, com linhas regulares. Música 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 Tchau, tchau. Terceiro detalhe, opção pelo turismo de aventura. Há quem valorize a experiência de navegar pelos rios da Amazônia. Para conhecer a dinâmica do transporte, o modo de vida das populações ribeirinhas e também a vegetação ao longo do trajeto. Tchau. Tchau. Bom, deixei para o final para falar qual é o maior problema para que o turismo nessa região seja incrementado. Não é uma questão de transporte fluvial e também de transporte aéreo. O X da questão, o barco é mais utilizado em função de algumas peculiaridades regionais, o costume da população que tem. Mas quando se fala de turismo, a gente tem que pesar uma coisa. O que é que atrapalha? Que os preços das tarifas aéreas. Esse é o maior problema verificado para que o turismo na região norte se estabeleça definitivamente. E, portanto, para que o desenvolvimento do turismo aconteça na região norte, certamente, o governo federal tem que se preocupar e muito com a questão do custo das tarifas aéreas. Enquanto isso, os barcos seguem absolutos nos rios da Amazônia e agora dando vazão ao turismo. Legenda Adriana Zanotto